E aí pessoal, como eu gosto muito de Mindbox, eu resolvi falar sobre o filme Menina de Ouro, que muitos já devem ter visto, é um filme relativamente considerado antiguinho, assim, não é tão atual, estrelando a mulher, não sei o nome, mas o Clint Eastwood e o Morgan Freeman. Então, o Clint tem um, como se pode dizer assim, uma garagem de boxe, ele tem ali o ringue, mas não é uma coisa assim muito, e ele, volta e meia, é treinador de homens, e entra essa mulher muito, assim, como é que eu posso dizer, humilde, e não sabia nada de boxe, mas tinha muita vontade de aprender. E ela trabalhava pra sobreviver de garçonete, ela não tinha dinheiro, a família dela não tinha dinheiro, não ajudava ela, e, enfim, ela começa a mostrar muito interesse, muito interesse. E o Morgan Freeman, ele é como se fosse um amigo do Clint, zelador do lugar, então, mesmo assim, ele foi lá e dando umas dicas pra ela, e coisa e tal, ela foi melhorando, até que o Clint olhou assim e pensou, bah, essa guria até que é boa. Só que ele não treinava mulheres, ele deixou isso muito claro, ela pedia, 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 chamava ele sempre de chefe, e ele odiava, e ele falava, eu não treino mulheres, eu não treino mulheres. Só que ela começou a demonstrar muito, muito empenho, e deu uma guinada, assim, e ficou muito boa. Então, ele resolveu treinar, e ela começou a lutar, e ganhava uma luta atrás da outra, uma luta atrás da outra, até que ela apanha um pouco na luta, e daí tem que ver o porquê e tal, e consegue, ganha e ganha. E ela não para, assim, ela realmente se empenha demais, e eu achei isso fantástico, assim, o filme, porque te mostra o desespero dela, e ela juntando dinheiro, juntando dinheiro, até que ela resolve comprar uma coisa pra mãe dela, pra não dar muito spoiler, e a mãe dela é uma idiota. Então, foi muito bonito de ver esse filme, porque dá pra ver, assim, a evolução dos personagens, porque o Clint era bem, assim, vamos dizer, até machista, não queria treinar mulheres, e coisa e tal, e ele acaba meio que se apaixonando de uma forma amigável por essa guria, não de uma forma amorosa mesmo, assim, eles até brincavam, ah, se tu ganhar essa luta a gente vai casar, e tal, mas brincadeira. E eles construíram uma relação de amizade nesse meio, né, até que em uma luta acontece uma coisa, e ele se vê na responsabilidade de cumprir o que ela pediu pra ele ou não. Então, não quero contar realmente, porque senão perde a graça de ver o filme, né, e é meio que uma sinopse o que eu quero dar pra vocês, mas realmente esse filme, assim, é chocante, de chorar, 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 canta muito demais, é, assim, um filme emocionante, e é legal, porque mostra às mulheres no boxe que isso é muito importante, porque infelizmente ainda é um esporte muito masculino, uma luta muito masculina, e não tem tanto prestígio aqui no Brasil, né, nem o masculino tem tanto prestígio, é muito mais MMA e Muay Thai, então, realmente, eu espero que vocês assistam esse filme, se eu não me engano, ele tá disponível no Netflix, então, quem tem, bota lá, deve ter online também, é um filme, sim, que não tem como perder, e volta e meia também, tá dando na TV, então, se não ver, é desculpa de vocês, então, se virem o filme, me deixem um feedback aí, dá um like, e até a próxima!